O 6º Torneio de Grijó e Cermonde reuniu mais uma vez atletas, pais entusiastas do desporto, reforçando o espírito comunitário e o compromisso com a promoção do desporto. O evento, que já se tornou uma tradição na região, destacou-se pelo ambiente acolhedor e pelas performances de jovens promessas, como o atleta Pedro Bartol, que fez questão de dar algumas palavras ao Jornal Terras de Gaia. É mais um momento preparativo para a equipa do BC Gaia e também para a PDC Intra e para o Jornal Terras de Alcoitão, que são os convidados desta edição. Ano passado não foi possível realizar o torneio em virtude de alguns conflitos de calendário. Este ano, mais uma vez, com o apoio da Junta de Freguesia de Grijó e Cermonde e com o apoio da Monte Doce, também é um apoio a enaltecer de todos os anos, conseguimos voltar a realizar o torneio, que é, no caso, o nosso segundo momento de preparação, já tivemos o torneio da Covilhã, a pensar na supertaça de 13 de Outubro contra a PD Braga, que será o nosso primeiro jogo oficial da época. Para além dos atletas, os pais e também os curiosos desempenharam um papel fundamental no torneio, não só apoiando os filhos, mas também valorizando a importância de iniciativas que promovem a prática desportiva desde cedo. Por uma razão em especial, acompanhar o meu sobrinho, que está na segunda época. O ano passado fez meio ano, agora já está a começar a primeira época como sénior. E acompanhar também uma modalidade que eu desconhecia e que merece um respeito total, porque são autênticos heróis o que eles fazem aqui e o que fazem no dia-a-dia para se divertirem ao máximo, como se nada fosse. Ah, ganhar, claro. É assim, o Gustavo para já ainda não joga muito. O Gustavo é o jogador mais novo da equipa. Ele tem 11 anos. Pronto, eles ainda têm um bocadinho de receio quando ele entra, porque é muito choque e então têm medo ainda que ele se magou. Mas ele está aí bem e eu estou a adorar vê-lo a jogar. A equipa tem medo e a mãe também. Sim, o coração fica logo acelerado quando vão assim em choque. Eu tenho medo que ele caia e, aliás, ele já caiu, mas pronto. Apetece-me logo entrar dentro do campo. Eu vim cá com o beat da minha amiga Clarice Nunes, que me convidou. É a primeira vez que eu venho assistir a um jogo deste e estou a gostar imenso. Nem tinhas conhecimento deste tipo de modalidade? Não, é a primeira vez e aqui a minha amiga é que me disse tu vais gostar, vais gostar e estou a adorar. É sempre possível, venho assistir, gosto muito de assistir, tal como a Daniela disse. É uma força de vida para as pessoas virem ver quem não está habituado a ver este tipo de esporte, tanto este como outro tipo de esporte, com pessoas que têm alguma de faculdade. É muito bonito e eu acho que faz bem. As pessoas virem assistir e apoiar, mesmo sendo da nossa terra, da nossa zona, faz muito bem em vir a apoiá-los. O Basquete Clube de Gaia participou no 6º Torneio de Grijó e Sermonde, conseguindo conquistar o primeiro lugar. Pedro Bartle, atleta e treinador da equipa, foi homenageado com o prémio de melhor marcador. O 6º Torneio de Grijó e Sermonde reafirma-se assim como um ponto de encontro desportivo e social, criando memórias para todos os envolvidos e consolidando-se como uma plataforma essencial para o crescimento dos jovens talentos. O 6º Torneio de Grijó e Sermonde reafirma-se assim O 7º Torneio de Grijó e Sermonde reafirma-se assim